Eu tenho alguém aqui me perguntando, pedindo para eu falar sobre GOG e MAGOG, olha como o pessoal quer escatologia, fim dos tempos, esse é o vício. Você, meu querido, minha querida, deixa eu ver se é um querido, é o Lucas, Caio, o que é GOG e MAGOG? E, para eu simplificar, embora eu tenha falado aqui quase 50 minutos, que a grande maioria dos cristãos ficam só interessados nessas histórias, ao invés de quererem aprender a viver o evangelho, mas eu vou só te dizer, embora seja a antirresposta em relação ao que eu propus, eu acho até que você nem me ouviu, mas se você quer saber, são, é uma expressão que aparece, primeiramente, do ponto de vista profético, não na alusão bíblica, mas no ponto de vista profético, na profecia de Ezequiel, para significar uma manifestação de natureza política e espiritual nos últimos tempos, num grande choque de encontros, de potências mundiais e que deverá provocar aquilo que nós chamamos no apocalipse de Armageddon, que é um lugar lá em Megiddo, no norte de Israel, mas que desde a antiguidade era tratado como um lugar de guerras. Megiddo foi um dos lugares onde mais se guerreou em Israel, por isso ela era também uma das maiores fortalezas, desde o tempo dos egípcios. Vários faraós usaram aquela base de Megiddo para defesa, para ataque, para guerra. E o lugar que fica na frente de Megiddo, que se chama de Vale de Jezreel, que significa o vale que o Senhor plantou, porque até o dia de hoje é o lugar mais fértil de Israel, era um lugar amado pelos generais do mundo inteiro para guerrear. Dizem que o próprio Napoleão chegou em Megiddo e olhou para aquele vale de Jezreel enorme e disse que aqui é o lugar ideal para os exércitos do mundo combaterem numa grande guerra mundial. Naquele tempo em que as guerras eram com cavalo, com canhão, ele ainda estava pensando muito pequeno. Hoje em dia o mundo, a Terra, é pequena para uma guerra mundial de verdade. Nós temos recursos nucleares para explodirmos o planeta, se explodíssemos tudo de uma vez só, para acabarmos com o planeta todo, para pulverizarmos o planeta Terra. Então, Napoleão, tadinho, ainda pensava com aquelas categorias de guerrinha, de... Eu não sei nem como é que chamam esses brinquedos de guerra de criança, war, sei lá o quê. Então, eu pessoalmente penso em Gog e Magog como algo muito mais simbólico dessa representação do que como algo concreto. Então, eu vou começar a fazer um trabalho de 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 um